Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor, você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Puxando já o próximo assunto, que eu vou até puxar com esse chat aqui do Lucas Souza, ele pergunta, Gabriel Sá, o Alexandre vai estar mesmo hoje no estádio acompanhando o jogo? Sim, a gente tem informação que o Alexandre estará no estádio hoje pra acompanhar a partida a convite do Atlético Paranaense. Os caras estão sondando ali pra tentar contratar o cara também, né? Então fica aquela guerra, mas é fato que ele estará hoje lá, né, Gabriel? Estará, estará de olho na partida hoje, de fato, a convite do Paranaense, que é o time que ele começou, o time que ele tem uma relação bacana com a diretoria, sobre mercado do próprio jogador. Ele vai ouvir a Europa o máximo que der, então ele vai esticar a corda da janela pra esperar vir coisas da Europa. Se não vier absolutamente nada pra ele, aí ele vai ouvir o futebol brasileiro. E aí, por ordem, quem ele vai ouvir primeiro é o São Paulo. E aí o São Paulo tá esperando, tá em stand-by, né, o clube sabia, claro, né, sabe dessa ida dele ao estádio pro jogo de hoje, mas não vai ser aqui que, assim, o Júlio Casales ou o próprio Belmonte convidaram ele pra ir pro jogo. Ele vai pro jogo já encaminhado com o São Paulo. Não é. Ele tá indo pro partido paranaense, porque ele mora em Curitiba, tá na cidade, tem uma relação de amizade com alguns diretores de lá, vai conferir o jogo, e se o São Paulo ganhar, melhor, né? É o poder do certo convencimento, né? Vamos ver se ele vibra com os gols do São Paulo. Tem um papo aqui que o Teclas, né, tinha comentado lá no canal dele, que o Alessandro teria comprado um apartamento em São Paulo, né? Ele, ele, o irmão dele, né, sempre fala muito, né, sempre posta muito, esses dias tinha colocado outra história, tipo um aviãozinho São Paulo, né, cidade de São Paulo. E o fato é que, assim, o irmão é São Paulino, tá ali na orelha dele. Tem a galera que tá também muito favorável pra ele vir. O Alessandro tem mercado, é um cara que tem mercado até possivelmente na Europa. Mas eu vejo a galera muito dividida, e eu vou jogar outra enquete aqui pra vocês no chat, porque tem uma galera que tá, e eu entendo os dois lados, tá? Tem uma galera que tá muito naquela, e eu queria que você comentasse, Gabriel. Alexandro é um cara que já não é lateral tão agudo, joga como um zagueiro, se lesionou muito e jogou pouco na última temporada. E tem a Ala que fala, pô, mas o Alexandro foi, sei lá, anos e anos titular na Juventus, num nível alto, jogando bem, jogando Copa e seleção brasileira. Como é que você tá vendo esse debate, sendo que agora volta o assunto do Alexandro, ele indo pro jogo de hoje, Gabriel? Eu acho que ele seria um bom protagonista, né, da posição, mas já tendo alguém ali pra segurar a onda, segurar a barra quando ele não puder jogar. E aí que eu falo, né, que pra mim o mundo ideal do São Paulo seria renovar com o Ellington e trazer o Alexandro. Porque aí você tem duas opções, duas boas opções, com a saída iminente do Ellington, que vai sair, tá na cara, né, tá bem estampado pra todo mundo que o Ellington não fica. A possível vinda dele me agrada, sim, mas pra mim teria que ser ele e mais um. Então, Alexandro, que é o cara da posição ali protagonista, vai ajudar também a molecada da base, vai ser um cara que vai ser importante, mas Alexandro e mais um. Então, vindo mais um jogador. Tem o Patrick também, a gente sabe que ele tá cru, embora tenha tido uma certa evolução, né, nos últimos jogos. Mas eu vejo que, assim, saindo o Ellington, ficando o Ellington, vindo ele, ele seria um certo protagonista, mas não só ele, ele não seria só o cara pra jogar, por exemplo, 80 jogos no ano. Então, pra mim, em caso de vinda dele, teria que ter alguém pra segurar as pontas fisicamente, um cara mais jovem, né, um jogador mais jovem na posição ali, pra conseguir jogar mais tempo. Eu acho que é um jogador que chega, não com status de aposta, mas com certa dúvida sobre a parte física, sobre o que ele pode entregar fisicamente pro clube, mas em qualidade é inquestionável, Senna. Pois é, ontem, né, já saíram em alguns canais aí, em muitos lugares, que o empresário do Ellington desmarcou algumas reuniões que teriam com o São Paulo pra renovação, ainda pra essas conversas de renovação. Então, já tá meio que na cara que o Ellington não fica. Ele tem contrato até o fim do ano com o São Paulo, né, cumpre até o fim do ano, a não ser que algum clube faça uma oferta, pague pro São Paulo e haja um acordo pra ele sair antes, né. Então, isso pode acontecer. Mas, a princípio, o Ellington ficaria até o final do ano no São Paulo. E aí, a gente fica com alguns questionamentos, tipo, Ah, mas será que ele vai jogar do mesmo jeito? Será que ele vai pôr o pé em dividida? Né, porque fica aquilo. Se o cara já não vai ficar mais aqui, até no inconsciente dele, ele também, talvez, não jogue com a mesma intensidade. E aí, não passa a ser interessante, talvez, ter um jogador assim. Mas isso é um ponto que o São Paulo fica tranquilo, porque o São Paulo conversa bastante com o Ellington e entende que o Rolo é o empresário dele, que tem esse case pra carreira dele pra fazer virar também. Então, assim, vai tentar o máximo de grana possível, mas o São Paulo já tá até que um pouco desencanado, voltou a desencanar da posição do Ellington, porque o empresário não apresenta uma boa vontade, entre aspas, de fazer dar certo esse negócio. Tem muita versão que é um pouco desconectada, desconexa. Então, ele vazou documentos pra ESPN, trouxe aquele rolo todo que só distancia do que aproxima. E aí pode ser uma possibilidade de saída dele já no meio do ano que o São Paulo não quer e o próprio empresário dele quer que ele cumpra contrato pelo menos até o final do ano, em ano de Copa Libertadores. Mas a Torino da Juventus, por exemplo, tem interesse no Ellington e aí seria pra já. Seria pra já enviar uma oferta pro São Paulo pra não ficar sem nada no final do ano, contratá-lo pra já e já tê-lo em julho, já tê-lo aí na abertura da janela dia 10. Então, caso saia algo nesse sentido, vai ser complicado, porque o time do São Paulo vai ter que buscar de prontidão, quase que de emergência, mais um lateral. Mas a princípio, ele fica aí até dezembro, mas não renova a Senado. Exato. O Guilherme até pergunta aqui, né, se ele assinar um pré-contrato e ele sai de graça, aí o São Paulo não ganha nada, né? Porque ele já... Sim, sai de graça. ...já teria como assinar com outro clube. A não ser que, como ele tem contrato até 31 de dezembro, se um time da Itália chega e fala assim, putz, mas eu preciso dele agora, como o Gabriel falou. Putz, quero agora em julho pra começar a temporada. Aí pode dar uma graninha pro São Paulo pra antecipar, mas nada que seja tão alto, né? E o Enzo até fala aqui, né? O Wellington até melhorou nessa temporada, né? Se você for ver, comparado a outros jogos, ele vem numa crescente, mas, infelizmente, eu acho que essa história já tá meio que próxima do fim, né? E aí, seguimos aí sem o Wellington. Ó, deixa o like aí, galera, tá? Tem muita gente aí, já passamos de 1.100 pessoas aqui no nosso chat e a gente tá aqui acompanhando aí a movimentação, acompanhando o chat, falta vocês deixarem o like aí pra gente e aí comenta aí também, a gente deixou outra enquete aí sobre o Alexandro, comenta aí os laterais que você quer ver no São Paulo, o pessoal falando aqui do Marcos Rojo, o Palácios do Inter, muita gente sugerindo nomes ali, além do Alexandro, né? Como opções para o São Paulo. Isso é trabalho de scout, isso é no próprio Corinthians, né? Tem uma lacuna identificada e já fez oferta pra dois jogadores, que é aquele Gasolina, que é um cara que tem 23 anos na Europa, e o Borja, Christian Borja também, que ficou próximo e agora distanciou. Ou seja, o próprio Corinthians, que não é um time que tem também grande poder financeiro, em uma semana conseguiu achar dois jogadores que são aparentemente interessantes e enviar oferta, né? Então, e o São Paulo tá aí há sete meses tentando achar um lateral esquerdo. Então, pra mim, tá faltando trabalho de scout nesse sentido, Senna. É, e aí tem muita coisa aí no meio, né? Porque, putz, a gente sempre fala aqui, né? Quando é scout e tal, é o scout que não trabalha bem, não traz bons nomes, ou o scout trabalha bem, traz bons nomes, mas a diretoria tá endividada com o empresário e fala, putz, eu não posso contratar esse, tem que contratar esse aqui do outro. Tem muito disso, né? Então, a gente só espera que o melhor aconteça pro São Paulo, que, putz, é complicado, né? E que venham bons nomes, né? Sugeridos também. O Murilo até brinca aqui e fala, gasolina é o que falta na fogueira do Corinthians, né? É isso aí. Tem que meter gasolina lá, porque tem que pegar fogo, no bom sentido, essa coisa toda lá com eles, né? O Lucas também fala, pergunta que todo São Paulino fala aqui, será que a comissão do Zuba não tem um lateral pra indicar? Provavelmente indicaram, provavelmente já trabalham com nomes, né? Mas eu até acho melhor assim, que não vazem, nada, que fique ali na miúda, depois a gente só fica sabendo quando a coisa tá avançada, né? Aí o Gabriel crava aí pra galera, né? Então, vamos que vamos. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral pra arquibancada tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link pra você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu! Tchau!